A importância da educação financeira Para iniciar o assunto educação financeira, é importante refletir sobre a relação que temos com o dinheiro. Hoje em dia, ainda é um tabu falar abertamente sobre dinheiro, valor do salário, dívidas e o porquê de não concluirmos nossos sonhos. Mas por que isso? Pensar sobre essas questões implica voltar no tempo e refletir sobre conceitos aprendidos durante a infância e a juventude. A grande maioria da população brasileira não teve educação financeira na escola e pensando na educação dentro de casa, dificilmente os pais falam sobre dinheiro. Isso demonstra que crescer sem saber lidar com o dinheiro na escola e dentro de casa faz com que a pessoa chegue à vida adulta com dúvidas sobre como usar o dinheiro. Ao receber seu primeiro salário, surgem as questões. O que fazer com o dinheiro? Gastar? Economizar? Realizar sonhos? Não há uma resposta certa. E como não houve uma educação financeira consistente, a primeira coisa que se faz com o dinheiro é contrair dívidas. Muitas vezes, isso ocorre por causa das crenças negativas que são cultivadas em nossa mente justamente na infância. Você já ouviu falar que dinheiro não traz felicidade? Que todo rico é desonesto? Que dinheiro causa muitos problemas? Acredito que, assim como eu, você já ouviu pelo menos uma dessas afirmações. Essas são as crenças negativas que são cultivadas em nosso subconsciente e permanecem até a vida adulta. Sem a educação financeira nas escolas e dentro de casa, as crenças negativas vão dirigir nossas ações em relação ao dinheiro. A partir daí, o resultado é certo. A primeira coisa que faço ao receber meu salário é gastar e me livrar dele. Porque no meu subconsciente, o dinheiro é sujo e desonesto. Faz sentido? Quando essas crenças são quebradas e uma nova postura em relação ao dinheiro entra em ação, as coisas começam a fazer mais sentido e a vida financeira melhora. Por isso, é muito importante identificar qual é a crença negativa que o impede de alcançar o sucesso financeiro e a realização de seus sonhos. Não se trata de parar de gastar, e sim de obter uma educação financeira que ajude a compreender melhor questões relacionadas ao dinheiro. Quando falamos em finanças pessoais, o mais importante é saber como e quanto você gasta. Talvez você pense que não consegue guardar dinheiro porque ganha pouco, por causa da crise ou outros motivos. Isso é normal. Mas faça uma análise interna e veja a qualidade dos seus gastos. Seu consumo é consciente ou impulsivo? Você compra por desejo ou necessidade? Atualmente, mais da metade da população está endividada e pesquisas mostram que essas dívidas foram geradas por escolhas inconscientes, no calor da emoção, sem nenhum planejamento ou atitude racional. Por isso, é muito importante fazer um orçamento e conhecer sua realidade financeira, saber se gasta mais do que ganha, definir prioridades, projetos e sonhos de longo prazo. O orçamento ajuda a entender quais são os hábitos de consumo e é uma ótima ferramenta para equilibrar as emoções para consumir de forma inteligente e alinhada com o propósito de vida. Diante da sua realidade financeira, você saberá em que cortar gastos e onde investir melhor. Mas tenha muito cuidado ao cortar gastos. Procure não alterar muito sua qualidade de vida, pois existem despesas que, à primeira vista, poderão ser identificadas como um corte. A ida ao cinema ou ao salão de beleza, o happy hour, entre outras, por exemplo. Mas, ao cortar essas despesas, estará mexendo com sua autoestima e não fará mais sentido a gestão financeira. Você correrá o risco de abandonar seu orçamento. Identifique o que faz você feliz, o que irá mexer com sua autoestima. Se estiver endividado, reduza um pouco essas despesas, porém, nunca as elimine por completo. Outro ponto de atenção com as despesas são as tais despesas fantasmas. Já ouviu falar? A despesa fantasma é aquela que você não estima no seu planejamento e o faz chegar ao final do mês com o orçamento estourado e desanimado por não estarem dando certos seu controle e sua gestão. Um exemplo da despesa fantasma é a ida ao cinema. Por exemplo, você coloca no seu orçamento ir com sua esposa ou marido uma vez por mês ao cinema e estipula que vai gastar R$ 80,00 de ingresso para o cinema. No entanto, ficam de fora os gastos com gasolina, estacionamento, pipoca, refrigerante e, depois do cinema, o jantar na praça de alimentação. Essa é a despesa fantasma. Você estimou gastar R$ 80,00 e no final foram mais de R$ 200,00. No final do mês, as contas ficam no vermelho mais uma vez. Então, ao fazer seu orçamento, não se esqueça de nada e lembre-se, apesar de ser cansativo e chato muitas vezes, o orçamento vai dar um norte para o seu sucesso financeiro. Depois que criar o hábito, tudo fica mais fácil e suave para preencher e organizar. Mais do que anotar receitas e despesas, o orçamento é um instrumento para planejamento. Coloque-o em prática e você verá a mudança de comportamento com relação ao dinheiro. Agora que já falamos sobre as crenças limitantes e a importância do orçamento, vamos para outro ponto fundamental na educação financeira, a reserva de emergência. Nada mais é do que um dinheiro guardado para eventuais imprevistos. Mas atenção, esse dinheiro é reservado para imprevistos previsíveis, como a manutenção do carro ou da casa, uma doença na família e por aí vai. Caso você não tenha essa reserva de emergência e aconteça alguns desses imprevistos, qual será a primeira atitude a fazer? Pedir um dinheiro emprestado para familiares ou em uma instituição financeira. No entanto, esse recurso não estava no planejamento e acaba por desorganizar sua vida financeira. Então, é fundamental, antes de qualquer coisa, ter essa reserva de emergência. Mas você pode estar se perguntando, como se calcula o valor dessa reserva? Uma sugestão é ter cerca de 10 vezes o seu custo de vida atual, ou seja, se você estima que suas despesas ou custo de vida gira em torno de R$ 2.000 por mês, por exemplo, você deverá ter na sua reserva de emergência R$ 20.000 para se proteger de qualquer imprevisto. E, como é um investimento que poderá ser resgatado a qualquer momento, tem que ser livre de risco e com alta liquidez. Depois que criar a reserva, os próximos passos serão para realizar sonhos e investimentos. Nesse ponto, é preciso levantar a questão. O que é o dinheiro e o que ele significa para você? Refletindo sobre essa pergunta, vamos ver que o dinheiro nada mais é do que um instrumento para realizar os nossos sonhos. Ele oferece liberdade, liberdade de escolher e de tomar as nossas decisões. Por isso, é muito importante saber o que quer, qual é seu propósito de vida e o que te realiza e motiva para viver com qualidade de vida. Se não tiver isso bem claro, certamente poderá desviar seus olhos do foco e fazer gastos com coisas que não fazem sentido. Então, tenha clareza onde quer chegar. Que resultado deseja atingir? É a sua casa própria? É a independência financeira? Uma aposentadoria tranquila? Seja o que for, já imagine o resultado final, sua conquista. Qual será a sua emoção por ter atingido o objetivo que planejou e como ele está alinhado com o seu propósito? Para que isso comece a fazer sentido, a primeira coisa a se fazer é sair da zona de conforto, dar o primeiro passo e colocar em prática. Muitas vezes, as pessoas desistem logo no começo por achar que não conseguirão, que terão muito trabalho e é melhor deixar como está, vivendo uma vida mediana. Sei que sair da zona de conforto tem seus desafios, mas é necessário enfrentá-los. Depois de dar o primeiro passo e criar novos hábitos, tudo ficará mais leve e a vida começará a ter um novo sentido. Mudanças de comportamentos e hábitos exigem dedicação, esforço e muito comprometimento, mas tudo isso faz sentido quando você tem um propósito definido e consegue ver seus sonhos e desejos ficando cada vez mais perto. O primeiro passo para realizar seus sonhos é visualizar o resultado final para ter clareza de qual é o seu objetivo e por que quer alcançá-lo. Em seguida, faça um registro. Parece uma etapa simples, mas não é. Diante de vários desejos, você vai ter que priorizar um e abrir mão, pelo menos por algum tempo, dos outros. Por exemplo, se seu sonho é ter um carro zero quilômetro, registre em um papel com detalhes qual é o carro, o modelo, a cor, a potência, se será quatro portas, se terá ar-condicionado e se será automático. Enfim, registre cada pequeno detalhe do seu sonho e coloque em um lugar que você possa ver todos os dias para se manter motivado e nunca se desviar do seu objetivo. Pesquisas mostram que quem registra por escrito tem maior propensão de atingir e conquistar as suas metas. Segundo passo, defina metas claras e objetivas. Nesta etapa, você vai detalhar como realizará seu sonho ou alcançará seu objetivo. Registre qual é o valor do carro e o prazo para conquistá-lo. Digamos que o carro do seu sonho custe R$ 50 mil e seu prazo seja atingir esta meta em quatro anos. Porém, hoje você não tem nenhum dinheiro guardado. Então, para alcançar seu objetivo, você precisará guardar R$ 1.100 todo mês. Sua meta deve ser mensurável e controlada, pois nada adianta estabelecer uma meta sabendo que não irá cumprir. Então, olhe para a sua realidade e aceite que, para todas as conquistas, há um sacrifício a ser feito. Terceiro passo, estabeleça etapas intermediárias. Voltando ao nosso exemplo da conquista do carro, se sua meta é guardar todo mês R$ 1.100 para conquistar seu sonho daqui a quatro anos, é importante estabelecer nesse projeto que, ao final de cada ano, você deverá ter um total já investido para a realização do seu sonho. Assim, você evita sentir desânimo no decorrer dessa jornada, já que é um desejo de médio prazo. Desse modo, ao final de 12 meses, você deverá ter no seu pote do sonho uma quantia de R$ 13.200. Saber disso permitirá que você acompanhe seu progresso, reveja a estratégia e siga motivado para continuar no seu foco. Quarto passo, compartilhe e comemore as etapas intermediárias. É muito importante que, ao final de cada período programado, você veja que permanece no foco certo e possa compartilhar essa conquista parcial com sua família e amigos, ajudando a renovar os ânimos e a disposição para seguir em frente. Pode ser um jantar de comemoração, uma viagem sem grandes gastos, até mesmo alugar por um dia o carro que você deseja para senti-lo e se motivar. Mas lembre-se de não gastar todo o seu investimento na comemoração. Ela deve ser algo simples para criar motivação para os anos seguintes. E o quinto e último passo, coloque em prática. É o mais importante de todos os passos. Ouvir, ficar empolgado, planejar e visualizar a concretização do sonho não o tornam realidade se você não agir. Então, mãos à obra! A realização do seu sonho começa hoje, agora. Lembre-se, 80% do sucesso é o porquê fazer e 20% como fazer. E assim, conhecendo essas informações, fica evidente o quanto é importante ter uma educação financeira, não é mesmo? Sem esse direcionamento, a estrada, que já não é tão fácil, fica cada vez mais difícil. Sabemos que, para a maioria dos brasileiros, é difícil poupar, investir, realizar sonhos, então, quero propor algo. Proponho uma outra análise interna. Responda, o que faz sentido para você? Ficar pagando dívidas para o resto da vida, culpando os outros ou a crise pelo seu fracasso financeiro, ou faz sentido pensar na sua vida abundante, próspera e de sucesso? Se você escolheu ter uma vida abundante, levante a cabeça. Só depende de você e do seu esforço. Temos vários exemplos de pessoas que começaram do zero e hoje têm uma vida abundante, então, se espelhe nessas pessoas. A dica que dou é que, em primeiro lugar, você se pague. O que seria isso? Se você quer ter uma vida abundante e próspera, comece a investir em você em primeiro lugar. Assim que receber seu salário, separe um percentual para investir em você e apenas depois, com o que sobrou, é que irá organizar seu custo de vida. Comece investindo 10% da sua renda, crie o hábito do investimento e, quando achar que já está enraizado nessa cultura, aumente o percentual de acordo com o seu propósito. Mas lembre-se de nunca, nunca mesmo, deixar de viver o presente. Equilíbrio entre o presente e o futuro é a chave da questão e do sucesso financeiro. E, por fim, procure entender o seu padrão de vida e siga-o. Reflita sobre a qualidade de seus gastos e reveja os hábitos de consumo. Use crédito de forma consciente, faça um plano de ação e o siga. Estabeleça sua estratégia de investimento, mantenha-se informado e invista continuamente em seu aprimoramento e em educação financeira. Continue poupando e aproveite a vida. Lembre-se, ganhar, poupar, gastar e doar são os quatro pilares da educação financeira para desfrutar de uma vida tranquila com prosperidade e abundância. Eu fico por aqui. Sucesso!